Alerta para câncer no coração. Não ignore, é fatal. Você sabia que existe câncer de coração? Apesar de ser considerado pela comunidade médica como um evento raro, é possível acometer pacientes. Para se ter uma noção, a doença afeta menos de 2 em cada 100 mil pessoas a cada ano. Estima-se, ainda, que 8 em cada 10 tumores que afetam o coração são benignos, ou seja, que não possuem a capacidade de se espalhar para outras partes do organismo. Insuficiência cardíaca súbita e inexplicável. Falta de ar. Fadiga extrema. Arritmia. Dor no peito. Desmaio.